Quero agradecer o carinho de todos vocês aqui presentes, todos esses convidados maravilhosos, obrigado pelo carinho. Ah, sucesso! A de Wilson Bala Atualizações, validade e competência. Gera pra ter sido só uma brincadeira, pega mas não se apega não. Um salmaço no colchão, mas isso incide, avisa o coração. Murilo Atualizações Sem ser homens não tão lá nos planos. Dói só de pensar, não quero imaginar, ver outra boca te beijando, pra não correr o risco. Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei, eu tentei Eu me apeguei Não me apeguei Mas eu já me apeguei Sua boca vinciei Gera pra ter sido só uma brincadeira, pega mas não se apega não. Artes Vilsson Bala Atualizações Já falo do colchão, mas isso incide, avisa o coração. Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar, não quero imaginar, ver outra boca te beijando, pra não correr o risco. Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei, eu tentei Eu me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei, eu tentei Eu me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar você morar Você insiste em ficar na minha mente Murilo Atualizações Esse é topado Que qualidade Eu te conheci Passa pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar Meu celular No Nokia Pijolão Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ver mais um milho seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Murilo Atualização Essa é uma especial pra Renda Que é o gerente da consultora Ilse Cunha Ele é moral, viu? É... Edilson Baula Atualizações Edilson Baula Atualizações Agora eu tô aqui No bar de corte tela Abrindo cerveja com dente Tentando passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Viu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tem jornal Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Loaço Por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Comercial de verdura britense Vem vado Vem vado É louvãozinho o céu Edilson Baula Edilson Baula Murilo Atualizações Quando o amante Quando o amante Quer seu Perussar Quando o amante Quer seu Então o amor Doari Mas amor selvagem, quero te ver acordar Bela distância, um abraço com carinho Oh moçada bonita Advilson Baula, atualizações De Itabaiana, Sergipe Seria o jeito certo Se meu coração forço um pouco mais esperto Não bater se vir de ponte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ter Apenas a Lubertinho, meu parceirão Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem A garrafa precisa do copo, do copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela sofre sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Construtora e suponha só sucesso Meu parceiro Vitinho Portes, alô Luciano Céu A de Wilson Bala, atualizações A de Wilson Bala, atualizações Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela sofre sem pausa Meu parceiro Giovanni, Murilo, atualizações Quem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer JPSL com jeito, um abraço Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair O pingou vai tão bem, tô nem aí Tô achando que eu já não te amo É tudo parte dos seus planos Tá dando tanto certo é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta A de Wilson Bala, atualizações De Itabaiana, ser chique Nem que eu borrar Engaseado de ciúmes Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Em que eu vou rar Engasgado de ciúmes Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Puxa, Reginaldo! Ao vivo pra galera Meu parceiro Vardo, construtor de Soconha Parabéns, meu irmão! Tá dando tanto certo é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender Costor de Soconha Ai, 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 ai Em que eu vou rar Engasgado de ciúmes Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar Nem que eu vou rar Engasgado de ciúmes Sufocando de saudade Eu vou fingindo Essa maturidade Meu parceirozinho Meu parceiro estourado Tony Sun Estava todo estranho Quando ela apareceu Alô, Jipipá Seus olhos que fascinam Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Ela é das queimadas É somente ela que me satisfaz Manda um abraço pra Graxê lá, viu? É somente ela que me satisfaz Tony Sun É somente ela que me satisfaz Advilson Bala Atualizações Advilson Bala Atualizações Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou o sonhador Murilo Atualizações Entendo o que ela significa pra mim Alô, Javis Alô, Javis Alô, César Se ela é morando aqui do Nordeste Saibis Não existe o sul cabra da peste Alô, Renato E apesar de colher as batatas a terra Construtora, isso cunha sua alegria Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Se vou I amou I amou I amou Amou I amou I amou I amou 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 Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Construtora, eu sou cunha E o parceiro Vá, tamo junto Começando a abertura britense Ela é uma princesa que não ouve a coroa Ela ouve a boné Não precisa de salto Ela não para o baile Só de tênis Aguinaldo Ives, meu patrão A de Vilson Bala, atualizações A de Vilson Bala, atualizações Uma joia rara Ela é tipo diamante Construtora Santa Mônica De vinha Um abraço especial pra meu parceiro Futuro prefeito Itabaiana, né? Aguinaldo Ives E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Ela ligou terminado Tudo entre eu e ela Eu disse que encontrou Outra pessoa, Vitor Importe, meu parceiro Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Murilo, atualização Poucas palavras, por favor, entenda O meu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Segura, Reginaldo Como é que eu posso ser amigo Você vai especial pro meu parceiro, Vitor Importes Construtora Isocunha Se ainda está aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Na minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Não sei o amor que morreu dentro dela E eu não sei o que eu posso ser amigo